É isso aí galera, Diários do Bro, terminei hoje, tô na feira, fiquei uma semana andando. Todo mundo que respondeu essa pesquisa sabe qual da honestidade foi nela. A gente cansou de não saber o que acontece. Indiferente se tá bom ou tá ruim, a gente vai descobrir aqui. Essa pesquisa não é pra falar mal de prefeito, de vereador, de quem vai votar pra um ou pra outro. Essa pesquisa é pra mostrar que dá pra fazer pesquisa decente e honesta com a população. Após essa pesquisa eu vou hoje, hoje, a gente vai contar os votos ao vivo. E depois eu vou rodar todos os bairros de Biúna. No dia a dia, sem pressa, trabalhando, na realidade, porque Biúna ainda é uma cidade desonesta, hipócrita. E aqui nós vai descobrir, falam que a voz do povo é a voz de Deus. Então vamos ver o que Deus tá falando pra nós. Valeu? Obrigado, fica com Deus e Deus ilumine tudo. Obrigado. Obrigado.